olhando a localização do soberano e atacando os alvos atacando e sondando aí meio que eu acho que a galera se irritou e resolveu abrir rali nele então vamos ver aí com a quantos de poder ele vai perder né tropas perdidas cadê cadê tropas perdidas 71 a gente vai bater bem depois porque o zaza meio que ficou saiu não sei o que ele foi fazer e ele abriu bem depois tipo uns três minutos atrasado então creio que a gente vai bater bem depois e os outros ali já tá para chegar aí no alvo já que eles estão fazendo bastante spam vamos ver como que vai ser vamos ver a galera tá toda aqui ó meio que eu vou esperar que usar isso aí tá ligado aí eu pulo pra lá beleza galera saindo galera tá saindo tá saindo bom vamos ver vamos ver eita ele realou com mano nem deu para ver nem deu mano mas deu bom 11 ali é ele engoliu 11 ali muito top mas perdeu uma boa quantidade de poder e e ainda tem o rali dos abos a para bater vamos ver e perdeu mano de 11 líderes de 11 líderes de rali ficou com esses então hahaha eu acho que ele vai ser zerado galera vai se abrir mais uma onda nele ele é zerado com certeza o sete dele não é tão bom assim para ele ficar fazendo toda essa graça e ficar fazendo toda essa graça tá ligado é bom mas não é excelente tá ligado é bom não é excelente a gente tem que meter spam nele porque o rali dos abos a vai solo tá ligado e aí para ele não ver o que que vai no no castelo dele tem que tem que meter spam mas ele não vai deixar aqui vai sair full no cavalaria porque se ele meteu uma falange de arco vai engolir galera eu já peço desculpa porque eu fui ver lá usar ali saindo e esqueci de clicar no castelo dele esqueci não né ele ele realou coelho de esperar os rali bater então ele bem louco o zaza tá com a âncora vamos esperar 983 m o zaza também bateu vamos ver já que eu entrei no rali também né derrota e ele pelo jeito vamos ver vamos ver quantos de poder que ele ficou corre 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 buruto cadê o coelho 960 baixou um pouquinho a defesa aqui que ele fez o zaza ele levou o red pegou o líder do gbm coquito e o dos abos a também vamos ver a galera vai abrir rali nele porque eu conhecendo o sujeito que essa aliança é vai abrir rali nele galera vai abrir ali nele então ou ele migra ele migra rápido ou escuda vamos ver aqui a rod conseguiu abrir ali nele pelo jeito ó que já tá enviando os tropas tá ligado a rod projeto abriu ali nele vamos ver tem que abrir rali de longe galera não tem que pular do lado dele ele vai correr abre de longe porra tem que abrir de longe o cara vai ficar pulando igual pipoca olha lá o leo pulou a brilha ali o cara já vazou fora ai caramba essa foi massa mano o que é a mano eu vou perder noção de coelho tá mano o que é a mano eu vou desfoda-se eu vou deixa eu ver quantas de quantos aqui que é galera deixa eu ver quantas enfermaria eu tenho de enfermaria aqui 48 nossa mano gente eu mano lá vá se fuder porra divide aí o cara tá bem pertinho de nós aqui mano encheu o bagulho mano encheu a partir de agora galera eu vou ficar focando aí fica focando aí no castelo dele já que a aliança vai tá apertar nele também tá ligado então é vamos ver ah vai se fuder mano encheu de novo essa porra mano deixa 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 eu vou ficar focado no castelo dele é porque eu tô gravando já cruzado o rali tá full é o que importa o rali tá full eu vou ficar focado aí em gravar aqui mano se esse cara for zerado vai ser muito top ou se ele baixar aí para uns 700 m de poder é muito bom então levando em conta que ele tinha 1 bi e 200 e pouquinho galera então é muito poder perdido em tropas tá ligado muito muito mesmo consegui enviar ali galera enviei ali um pouquinho de tropa eu nem olhei a quantidade lá eu enviei 30 não sei eu tenho quanto de enfermaria 34 não sei eu acho que eu acho que eu tenho 40 de espaço na enfermaria não sei é adrenalina do jogo em querer ver o alvo ser zerado tá ligado então mano isso aqui é muito bom vamos ver aí cadê cadê 960 m cadê nossa mano cuida do meu menino aragones falando cuida do meu menino o cara tá pulando igual pipoca e aí e aí e aí e aí cadê os ali que não sai mano cadê a será que ali antes não abriu nele e aí mas porque que eu tô falando isso porque eu usava abril bem depois tá ligado por isso que eu tô falando por isso que eu tô falando vamos ver podia acontecer na hora que ele usar aquele aleatório ele cai bem pertinho de nós daquela explosão e será mano mas vai que cola né seria top e aí a galera tá ali naquela loucura e dividindo e dividindo tropas cadê ele dali já abaixou um pouquinho de poder aí pelo jeito agora ele acertou a falange já que ele perdeu um pouquinho de poder despedir seu 2m então a defesa dele foi boa ou então solaram ele e não sei mas se foi rali ele defendeu muito bem vamos ver tá pra sair o nosso aqui bateu de arco na inf ó o zaza falando ali no chat ó bateu de arco na inf aqui tá pra sair 36 segundos vai sair aqui deu derrota também nossa 660 aí de dano de cave aí do leo cadê ele defendeu bem ainda 912m migrou migrou pro k46 mas deu bom galera isso daí mostra que a gente é guerreiro e e parte pra treta mesmo aí migrou correu bichano bichaninho vou mandar aqui bichano correu foi bom galera foi top valeu a pena aí a brincadeira então aí vamos contar aí quantos ali ele defendeu um dois dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete ali galera um bi e duzentos m de poder né agora tropas perdida que eu não lembro quantas tropas perdida ele tinha mas aí na edição a gente vê como que fica as tropas perdidas passou aí a cem milhões de tropas perdidas tá ligado então mano eu acho que ele perdeu muita tropa então vamos ver aí é como que vai ser ele migrou aí a galera tá falando que ele tá no reino da pjx e brf vamos ver aí como que vai ser essa brincadeira aí beleza galera foi aqui pro reino depois de ter migrado tá ligado ele voltou e a galera conseguiu pegar relatório aí dele porque é ele foi para a guilda pública ali naquele meio tempo pegaram o relatório dele então ele não tem mais cavalaria pelo menos ali naquele relatório tá ligado apesar que agora ele tá com 950 de poder vai sair ali aqui vai sair ali aqui fui do shmd então vamos ver aí como que vai ser dá pra sair vai bater vamos ver bom tá top quase 25m de poder perdido aí tá top é o coelho patife aí salvando né agora é só abrir de novo galera já tem um rally aberto ali da da guilda da guilda d mais é então agora esperar ver se o shmd vai abrir de novo já que ele foi salvo pelo familiar e se a a guilda aí é como que eu falo é que eu acabei de falar a d mais é vai aí bater também vamos ver a t sem âncora vamos ver conseguiu causar um pouquinho de dano ali o shmd porque levou red aqui e tem bastante t4 ainda galera tinha quase 8 milhões de t4 ainda no castelo fora que tem muito arco lá mano muito arco mesmo então vai ser bem difícil conseguir é tancar ele tá ligado porque tem bastante infantaria t4 agora provavelmente o shmd levou pouquinho é a infantaria dele embora é é eu tô sem recurso para curar a galera não vai dar para entrar no próximo rally vamos esperar aí ver se esse rally nosso enche é torcer aqui para torcer aqui para vamos ver a d mais é cadê a d mais é que não solta esse rally é tá na âncora a os caras vai segurar o rally na âncora é bater pô bate 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 no cara vamos esperar só é mas esse a ad mais é cancelou aqui galera vocês estão vendo aqui então vamos esperar aí para ver galera o rali aqui é a sua agora né então agora aqui infantaria de novo 910 m de poder tropas perdidas aí 102 102 m de tropas perdidas bora ver tem duas certinhas em colocar no castelo dele depois eu vou colocar o relatório dele para vocês verem o porque a gente resolveu bater mais ali porque ele ficou sem cavalaria t4 t2 tá ligado mas mesmo assim tem uma quantidade de insano ali de t4 infantaria e arco tá ligado quando eu digo bastante é bastante mesmo só de t4 tinha quase 8m de 8 a 7m desculpa eu acho que o shmd tá tentando sincronizar aqui no ralinho com a gbm vamos ver se dá certo o coquito tá pronto para soltar se ele baixar para os 800m já tá top porque o cara descobriu muito menos né colocou o link goodbye 87 e aí w bateu 899m bom gbm também bateu 884m muito bom 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 então o coquito bateu aí setezinho top de ink e setezinho top de ink e também aí do shmd e agora tem que bater mais assim e aí galera galera nesse meio tempo aqui ademaisé bateu um ralê lá bateu aqui em cima né bateu aí o bif e aí ele ficou com 889m de poder aqui o paris já se passou novamente galera tem que ter bastante recurso para curar essas rodadas de ralê vocês não fazem ideia a bdr também abriu pelo jeito a d mais é abriu 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 vai passar mal agora se ele não me grá vai pegar fogo sem maldade e aí 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 Galera, não deu tempo aqui Mas o ralê do Felipe bateu Vocês viram que esticou E quase que o Felipe põe fogo nele Quase O vencedor é Quase Voltou o relatório, vocês viram né Onde que ele tá 853M Cadê mano Vai pegar fogo Agora que é a graça Os outros ralê tá pra chegar nele galera Das outras guild Runnin' Runnin' I'ma go and get it Runnin' I'm like E aí 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 Fui galera Até a próxima Fiquem com Deus